Durante live de cantor sertanejo, o bandido invadiu a casa dele, rapaz! Eu vou mostrar o vídeo pra vocês, roda a vinheta! Eu parei na primeira boca, no primeiro abraço, na primeira cama Outra e bonita! Bom, eu sou o Melhor Bento e vocês aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil! Bom, galera, vamos bater aí 10 mil likes nesse vídeo, rapaz! Deixa o dedo no like aí, você sabe que a gente tá fazendo uma cobertura massa Inclusive hoje a gente já lançou o resumo aí do Vila Mix em casa Em especial aí o Leonardo e o Gustavo Lima, a conexão dos dois foi muito bacana ontem, né? Então a gente fez um dos melhores momentos e já estamos lançando mais um vídeo pra você Hoje, então deixa o dedo no like aí, turma, isso ajuda muito o nosso trabalho Vamos bater 10 mil likes, ajuda muito a divulgação do nosso trabalho E se inscreve no canal também, rapaz! Vamos bater 600 mil inscritos e segue a gente lá no Instagram Que tem muita coisa bacana, o meu do TV, meu sertanejo e no da Juliana! Bom, turma, antes de começar o vídeo aqui, passar o vídeo pra vocês, tem que dar um recadinho pra vocês aqui E na sexta-feira vai ter uma live aqui no canal TV, meu sertanejo, às 4 horas da tarde, rapaz! Exatamente com ele, Beline Braga, ao vivo, live na praia, bebê! Você acha que vai ser bom ou não? Vai ter a participação do Gato Louco Aquele que faz o... Eu não sei imitar não, é mais ou menos isso Bom demais, vai ser muito engraçado, vai ser muita resenha aí, Beline Braga Infelizmente eu não vou poder aparecer nem a Juliana, porque ele é de outro estado Porém, a gente cedeu o canal aí pro Beline, vai ser muito bacana Não esquece, dia 8, às 4 da tarde Aí você pensa que você já viu de tudo nas lives, né? Gente bêbada, gente fazendo 10 horas de show Gente tirando um lençol do fantasma É... um monte de coisa você já viu nas lives, não é verdade ou não? Mas você não tinha visto ainda um bandido invadindo a casa de um cantor sertanejo ao vivo durante a live, rapaz! É, você sabe que aqui no Brasil, infelizmente, não só no Brasil, vai, vamos falar no mundo inteiro, né? A violência é complicada demais Aí um cantor sertanejo tava fazendo uma live, rapaz, inclusive vou mostrar aqui o Instagram dele Porque essa matéria acabou saindo na Globo, rapaz, na capa da Globo A invasão aconteceu na madrugada de sábado pra domingo E o bandido se escondeu no quarto onde dormia um bebê de um ano de idade Ele estava pegando dinheiro e pertences da família Então o que aconteceu, né? Durante uma live, uma transmissão aí do cantor Bruno Souza A casa dele foi invadida por um bandido, né? Lá no bairro Diamantino, em Santarém, no oeste do Pará De acordo com a vítima, o cantor Bruno Souza, o homem pulou o muro da residência Enquanto todos estavam concentrados na apresentação do artista Na casa estavam Bruno, a esposa e um casal de amigos Com o filho de um ano Abre aspas Ainda de acordo com o cantor, o homem foi imobilizado por eles E a polícia foi chamada pra prender o suspeito O homem já tinha conseguido pegar dinheiro e alguns pertences da família Abre aspas Nós o amarramos para esperar a chegada da polícia O suspeito contou à polícia Que invadiu a casa a mando de outra pessoa E que tinha outro comparsa esperando por ele fora da casa A polícia foi acionada e realizou os procedimentos cabíveis ao caso Rapaz, é brincadeira, né? Vamos colocar agora o vídeo pra vocês assistirem Que perigo, hein? Conferem O que foi? Olha aí, galera Tava aqui fazendo uma live Aí esse rapaz pulou aqui dentro aqui pra roubar A gente amarrou ele aqui Mobilizamos ele até a polícia vir A polícia já tá chegando aí É brincadeira, né? No Brasil agora você não pode nem ficar dentro da sua casa Né? Gravando uma live Ou fazendo o que você quiser Assistindo desenho, assistindo pepapiga Assistindo a live de outros cantores Tocando viola Não pode fazer mais nada dentro de casa Porque tem esses vagabundos que não tem o que fazer Não tem o que fazer Eu acho que eu... Se ele tá com fome Ele pede pras pessoas comida Ele não é que quer fazer na sacanagem mesmo Quer roubar dinheiro das pessoas, rapaz Vai carpir um mato aí, rapaz Vai carpir um mato aí Que você consegue ganhar dinheiro Vai virar o que for, rapaz Algo que você não precisa estudar Se você não tem preguiça de estudar Vai fazer algum serviço que você não precisa estudar Normalmente, hoje em tudo, você precisa Pelo menos ter uma inteligência, né? Pelo menos o português, o beabá Tem que saber, né? O infeliz desse aí não sabe nem o beabá Pelo amor de Deus Mas sabe qual que é o pior? Que o cantor, ele nem divulgou nada no Instagram dele Inclusive, eu vou deixar o Instagram dele aqui Por conta de medo Eu acredito que foi medo Porque ele falou que tinha outro comparsa Ele tem medo desse comparsa que fugiu Voltar lá na casa do cantor E assaltar de novo, cara Então o cara tá certo O cara não precisa... Não pode nem mais divulgar Não pode mais falar sobre esse caso Porque ele pode acabar sofrendo retaliações As boas peças aí da sociedade, né? Essas boas peças da sociedade E aí, turma Eu quero saber a opinião de vocês, rapaz Sobre esse vídeo Rapaz, eu nunca pensei Eu juro pra você Tudo esse tempo de live Que eu tô fazendo cobertura Essas coisas Eu nunca imaginei que isso poderia acontecer um dia Tá, beleza A live não foi lá no YouTube Aquelas coisas, belezura e tudo mais Porém O cara tava fazendo uma live no Instagram Do jeito que ele pode Inclusive você, que é cantor que tá começando Não espera o melhor momento pra você fazer uma live Este é o momento O momento é o seu celular Este é o momento Você ligar o celular e gravar Pode fazer transmissão no YouTube Com o celular Este é o momento Você não precisa pagar 2, 3 mil reais Pra fazer uma transmissão profissional, não, rapaz Não espere a melhor situação Não espere o melhor momento pra você fazer uma live Quando você for esperar o melhor momento pra você fazer a live Já acabou essa vibe de live Aí você ficou pra trás, ó Então faz sua live no Instagram Faz sua live no YouTube Cantando voz violão mesmo Sem cenário algum Com parede branca Com o seu celular, rapaz Você tem que aparecer Não tenta esperar Transmissão de 4 câmeras Com drone E tudo mais Pra você fazer uma live Tá bom? Yasmin Santos A gente acabou revelando a artista Yasmin Santos Com um cover que ela fez na sala dela A gente já fala direto Esse caos aqui no meu sertanejo Como que foi? A Yasmin Santos Ela era de Santos E ela fez um cover Da Marília Mendonça Na sua sala, né? E ela não tinha empresário Não tinha nada E aí a gente pegou aquele vídeo Inclusive vou até buscar o vídeo Pra colocar aqui o exemplo pra vocês E a gente divulgou no meu sertanejo No Facebook Na época o Facebook tava muito forte E aí este vídeo acabou batendo 2 milhões de acessos Sabe? Com isso acabou rendendo o empresário que ela tem hoje A gravadora que ela tem hoje Não tô falando que a gente fez o sucesso dela Mas a gente mostrou a Yasmin Santos pro Brasil, rapaz Mostrou pros empresários Então é isso que você tem que fazer Gravar na sua sala com a parede furada Pô, você lembra daquele vídeo da Marília Mendonça? Com a parede toda de cimento, véi Olha o que a Marília Mendonça é hoje Então não espere o melhor momento pra você, cantor sertanejo Inclusive eu tô com algumas ideias de fazer vídeos sobre dicas Pra cantores sertanejos Se vocês quiserem eu vou fazer pra vocês aqui Belezão? Pra finalizar eu vou colocar o vídeo de novo aqui Porque merece, né rapaz? Isso aí vai ficar pra história aí Das lives sertanejo Um bandido invadir a casa de um cantor sertanejo É brincadeira O que que foi? O que que foi? O que que foi? Olha aí galera, ó Tava aqui fazendo uma live Aí esse rapaz pulou aqui dentro aqui pra roubar Aí a gente amarrou ele aqui Mobilizamos ele até a polícia vir A polícia já tá chegando aí É isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Tchau, obrigado Apertando o botãozinho vermelho Vamos! Tchau, tchau!